Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quinta-feira dois de novembro de dois mil e vinte e três. Está no ar a edição de número seiscentos e noventa e nove do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Secretaria de Agricultura dá continuidade à solicitação de outorgas da zona rural de Mossoró. Prefeitura promove capacitação em parceria com Senac e Senai dentro do programa Jovem do Futuro. Mossoró tem esquema especial de trânsito neste dia de finados. Detalhes agora no Mais Mossoró! Mais Mossoró! A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a SEADRO, está dando continuidade à solicitação de outorgas de água dos agricultores da zona rural de Mossoró. Esses pedidos estão no processo de irrigação das unidades familiares para atender a regularização do programa Tarifa Verde junto à Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a COZERNE. Entre setembro e outubro, a SEADRO registrou setenta e três pedidos de outorgas ao Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE. Alô Cidade Jardim e região! Neste fim de semana tem mais esporte, lazer e saúde na Praça da Comunidade. O programa Vida na Praça da Prefeitura de Mossoró traz até a população do Cidade Jardim aulas de dança, funcional para adultos, recriação para as crianças e ainda o cuidado com a saúde, com a vacinação em dia, aferição de pressão arterial e glicose. Venha praticar esporte e qualidade de vida com a gente. É neste domingo, dia cinco de novembro às cinco da tarde, na Praça do Cidade Jardim. Vida na Praça, realização Prefeitura de Mossoró. Com o maior investimento da história feito pela Prefeitura, Mossoró vem se transformando na cidade educação. Porque agora tem escolas e creches sendo construídas e reformadas, agora tem salas sendo climatizadas, mobília e equipamentos novos. Tem material escolar completo, mochila e fardamento para todos. E os professores agora recebem salários cem por cento em dia e acima do piso nacional. Não dá pra negar, nunca se fez tanto pela educação como agora e ainda vem muito mais pela frente. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró segue com a capacitação de mil alunos que participam do programa Jovem do Futuro em parceria nessa nova etapa com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, Senac, e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai. São dezenove cursos em atuação e mais vinte e dois a serem iniciados. Dos dezenove cursos que estão em andamento, foram formadas quarenta e duas turmas no Senac com carga horária de vinte, quarenta e sessenta horas. Já no Senai foram montadas apenas duas turmas por razão da carga horária dos cursos serem maiores com cento e sessenta horas. Ei, tá sabendo que agora em Mossoró tem multa pra quem jogar lixo num lugar errado? Se viu alguém descartando lixo de forma irregular, é só ligar um cinco três e denunciar, ou então acessar o Mossoró digital no site da prefeitura. Uma cidade mais limpa depende de cada um de nós. Faça a sua parte e jogue limpo com Mossoró, pra não pesar no bolso nem no meio ambiente. Lugar de lixo é no lixo, viu? Juntos por uma Mossoró limpa. Prefeitura de Mossoró. A prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, a SESDEM, montou um esquema especial de trânsito neste dia de finados. Desde ontem que a SESDEM realiza intervenções em trechos próximos ao cemitério São Sebastião, para garantir a segurança e tranquilidade para comerciantes e visitantes. Eis os pontos com intervenção. Avenida Augusto Severo, com a Rua Juvenal Lamartine, Rua do Odécimo Rosado, com a Rua Melo Franco, Avenida João da Escócia, com a Rua Melo Franco, além da Amaro Duarte, que ficará sem acesso, vindo da Rua Melo Franco. A intervenção seguirá até às sete da noite desta quinta-feira. Durante esse período, os trechos estarão completamente fechados ao tráfego de veículos. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.